olá pessoal vamos ver esse módulo falcon 4 canais estéreo um canal mono modelo hs 1100 s que está informado por cinco canais um dois três quatro cinco canais aqui sendo que esse aqui é o mundo que a primeira vez conhecer estrangeiro é um transistor pnp darnton é composto por dois transistores aqui internamente a gente coloca a escala de x1 escala de x1 vamos pegar aqui a ponta de prova vermelha no trânsito pnp ele dá com a ponta de prova vermelha a gente coloca a conta de prova vermelha aqui o coletor você vê que ele vem até aqui ó a gente coloca a ponta de vermelha na base ea preta no emissor e dá um pouquinho menos porque tem dois transitores aqui vou inverter colocar a ponta preta na base base coletor não vai dar nada mas emissor também não vai dar nada agora coloca a ponta preta no coletor ele vai dar essa continuidade devido ao diodo aqui que tem interno dentro dele negativa que vai passar pelo diodo coletor o emissor uma conta vermelha é a nossa ponta negativa do meter está ligada emissor vai passar aqui a corrente através do diodo interno então ele vai dar essa continuidade a gente inverter a ponta preta aqui no coletor a ponta vermelha no coletor ele não vai dar nada ele não pode dar continuidade aqui ó só de um lado então se a gente for testar no circuito aqui não pode dar nenhuma continuidade e aqui a base base emissor dá um pouquinho menos base coletor ele dá um pouquinho mais então aqui está bom e aqui a forma interna dele ele tem dois transistores um diodo e dois resistores eu vou colocar a ponta de prova vermelha no emissor e a preta na base não vai dar nada aqui ó na escala de x1 agora se eu aumentar na escala pra x100 aqui ó vai ficar uma escala mais sensível agora vou colocar aqui novamente a ponta preta na base e ponta vermelha no emissor porque ele está dando essa continuidade aí na escala de x1 ele não marca essa continuidade está marcando aqui mais ou menos 7k a 6k essa continuidade é devido aqui ao resistor que está passando aqui ó no emissor ele vem aqui polariza estranhos daqui e esse daqui vem pra base então essa resistência aqui ó é desses dois resistores então ele dá essa pequena resistência aqui mas é normal devido ao resistor que tem internamente dentro do transistor bem agora a gente já sabe como é que a gente testa o transistor vamos testar esse transistor aqui ó colocar a ponta vermelha na base o emissor ele vai dar um pouquinho menos o emissor ele vai dar um pouquinho mais aparentemente ele está bom a gente coloca aqui a ponta preta ele dá essa continuidade mas ele é devido ao circuito mas ele não está em curto curto é assim ó se ele estiver dando totalmente em curto é um transistor que está queimado vamos testar este transistor aqui ó também põe a ponta de prova vermelha no coletor ele dá um pouquinho mais no emissor ele dá um pouquinho menos testa coletor e emissor ele dá essa pequena quantidade aqui ó ele não está em curto aparentemente ele está bom a gente inverte aqui o ponta preta coletor e no emissor ele vai dar o diodo interno mas ele não está totalmente em curto então ele está bom vamos testar essa saída aqui ó colocar a ponta de prova vermelha na base no transistor pnp a gente já sabe que dá com a ponta vermelha coloquei no coletor ele deu essa quantidade coloco no emissor ele era para dar nesta posição aqui mais ou menos então já dá para a gente ver que esse transistor está aberto vamos testar isso aqui vamos colocar no coletor ele está dando a gente põe no emissor ele está dando um pouquinho menos então ele está com problema também está com defeito é para dar resistência mais ou menos aqui ó como ele tem dois transitores geralmente um queima o outro não isso aqui já dá para perceber visualmente aqui ó um pretinho aqui indicando que o transistor pnp já está com problema então aqui já deu para perceber que esses dois transistores estão ruins agora a gente abre ele troca aqui os dois transistores deste lado aqui você faz o mesmo procedimento aqui eu já fiz eles estão dando normal esse também está dando normal só isso que está com defeito a gente tira troca os dois transistores e faz uma revisão aqui ó como esse transformador eles são pesados ó pode ver que esse aqui está meio solto ó devido ao peso deles eles costumam soltar a solda então a gente faz a substituição do transistor e refaz a solda aqui dos transformadores eu vou mostrar o funcionamento dele e ver se eu faço um esqueminha para você entender melhor como é que funciona este aparelho aqui vocês podem ver ó está queimado este transistor um queima ele já ocasiona a queima do outro também vamos trocar os dois aparentemente aqui ó não tem defeito nenhum aqui o que está inteiro aqui a placa não está queimada ó aqui é o nosso terminal da placa aqui ó pode ver que está solto aqui ó a gente mexe o transformador e solta por isso é bom refazer a solda de todos os transformadores aqui ó esse módulo aqui é importante antes da gente colocar os transistores aqui substituir eles a gente vai ver a tensão de polarização da base a gente coloca nessa fonte aqui cravada em 12.0 aqui é o emissor o emissor do transistor 12.0 vou medir a tensão na base está dando 12 porque ela está sendo aqui aqui tem o restor de 1k que está passando a tensão de 12 para cá para a base agora vou ligar meu remoto para ver a tensão que vai dar agora liguei o remoto 10.7 então ela está normal significa que o diodinho esse diodinho aqui ele está trabalhando esse diodinho e o transistor ele está trabalhando corretamente vou testar a base do outro aqui ó está dando 12 volts porque está desligado importante colocar rapidinho o remoto porque a gente pode queimar os transistores das outras saídas elas estão ligadas vou colocar o remoto aqui ó caiu do 10.75 então essa tensão correta que vai vir para a base do transistor se a gente ligar que essa tensão estiver abaixo dos 10.7 tiver 9 volts cai para 8 volts aí o diodinho aqui ele pode estar ruim esse diodo aqui está aberto porque quem segura a tensão de 10.7 é esse diodo e esse transistor que está aqui ó se o transistor estiver ruim ou o diodo estiver ruim e estiver aberto quando o transistor do remoto ele jogar o negativo essa tensão aqui ela vai cair abaixo dos 10.7 esse transistor aqui ele vai conduzir a mais e vai ocasionar a sua queima então é importante ver essa tensão 10.7 na base do transistor antes de colocar o transistor novo aqui já está refeita as soldas todos os transformadores eu refiz as soldas troquei os transistores dar uma limpadinha agora nos transistores tirar a pasta aqui se ela estiver endurecida dá uma limpada colocar uma pastinha nova o importante deste módulo aqui ó você não pode ligar com ele deste jeito você tem que colocar ele na carcaça prender o transistor se não ele queima esse transistor aqui ele começa a aquecer você liga ele e ele começa a aquecer ele queima então por isso que ele tem que estar bem preso ali na carcaça para dissipar o calor do transistor aqui eu já troquei os transistores a gente vai fazer um teste antes antes de colocar os parafusos aqui e prender a gente faz um teste antes e depois não tem que soltar tudo de novo a gente deixa os transistores encostadinhos e passa uma pasta térmica deixa ele encostadinho aqui na lata agora vamos fazer um teste né tá ligado aqui a minha fonte tá sem o remoto tá desligado vou testar essa saída aqui ó essa tá normal vou testar a outra essa do cantinho aqui essa aqui tá um pouquinho fraca essa aqui tá mais fraca que essa vou ligar esse lado aqui ó que é a última aqui ó vocês vão perceber que o led ele vai dar uma piscadinha tá com o remoto desligado vou ligar o led vermelho aqui ó ele dá uma piscada e saiu uma fumaça aqui do transistor então esse transformador aqui ele tá ruim agora vou fazer a troca desse transformador aqui a gente colocar um outro transformador e provavelmente as espiras dele a espira dele entrou em curto a forma de se testar também ó vou colocar nessa saída aqui que tá boa aumentar o som ó tá com o remoto desligado o led tá apagado sai o som alto e essa aqui sai o som mais baixo ó e essa que tá mais alto o som tá com o remoto desligado então essa tá mais baixo então é mais uma certeza que o transformador aqui ele tá em curto as espiras esse teste aqui a gente faz desligado desligado senão vai aquecer o trânsito de novo fiz a troca do transformador coloquei outro transformador dele original esse daqui tá até meio pretinho então ele tá com a espira queimada coloquei outro aqui agora vou fazer o mesmo teste tá desligado o led ali tá apagado vou colocar aqui tá entrando o áudio vou colocar aqui na saída ele tá desligado agora essa aqui que tava mais baixa agora vocês percebem que tá a mesma altura ó viu a diferença agora vou abaixar o volume coloquei aqui na saída vou ligar o o remote agora aqui aí o led acende e o led não força mais ó agora tá as duas saídas normais ó e o led não pisca mais quando o led pisca ali é porque ele tá puxando corrente as espiras do transformador tá em curto o transistor ele tá dando pico lá tá mandando a tensão como o transformador tá em curto ele tá fazendo a fonte cair então o led dá uma piscadinha outra forma você coloca aqui fica mais baixo e o transistor esquenta também como vocês viram lá o transistor esquentou é o mesmo ele não queimou só sai a fumaça mas o transistor bom aqui ó não queima se fosse outro comprado já teria queimado sozinho então ele não deu problema ele dá pra você saber transformador tá ruim aqui eu liguei aqui ó entra dois fios é o positivo que entra aqui ele tem uma saída aqui que vai para um transistor e esse outro fio aqui vai para o outro transistor e o meio aqui entra a alimentação 12 volts aqui ó caso você tenha alguma dúvida também se esse transformadorzinho tá ruim esse aqui é o da entrada onde tem dois e os três aqui pegar aqui o amplificador que é um seguidor de sinal a gente coloca aqui ó nos dois da ponta ele dá o sinal aqui ó ele passa pelo transformador e nos dois da ponta ele dá o áudio dá o mesmo áudio esse aqui tá bom a gente vê nesse canal também põe na pontinha aqui ó aqui ó ele dá o mesmo áudio aqui nos dois canais aí dá pra testar o transformador aí se ele não tá em curto nem nada e esses esse sinal aqui ele tá indo pra base do transistor aqui ó que é o sinal que vai pra base os dois sinais e aqui o emissor é a saída do alto-falante o pessoal fiz um esquema elétrico dele ó pra vocês entenderem melhor como é que funciona este modo aqui está os fios de entrada que vem do rádio vem aqui nesses capacitores eletrolíticos aqui ó eles estão aqui esse aqui no caso é só um é de um canal só todos os outros canais são iguais esse aqui é um filtro ele rejeita aqui o grave ele passa mais o médio e o agudo então ele dá uma filtrada no grave pra ele reproduzir mais o médio e o agudo esse transformador aqui é uma espira de fio fininho ele vai passar por indutância e vai sair um áudio aqui nessas duas pontas aqui transformador de entrada esse daqui no caso é esse transformador aqui ó ele tem três terminais de saída três terminais aqui ó está aqui os três terminais quando este módulo está desligado tensão aqui é 12 volts porque esse transistor aqui não está conduzindo que é o transistor que liga o módulo que vem através dos 12 volts do remoto vamos começar por aqui quando a gente joga aqui 12 volts esse resistor aqui vai polarizar esse transistor BC547 aqui vai ter uma tensão de 0,7 volts esse transistor aqui ele vai fechar ele vai jogar o negativo aqui ó ele vai virar uma chave e aqui é o ledinho vermelho que vocês vêm acender ali que ele sai daqui o resistor de 1K pra reduzir a tensão aqui pro led esses 390 aqui ó ele vai jogar aqui no emissor desse transistor aqui ó que é esse transistorzinho que está aqui o transistor remoto ele está aqui o que que vai acontecer aqui com ele desligado vai estar 12 volts quando a gente liga ele o resistor de 390R vai jogar uma tensão aqui ó vai forçar essa tensão pra baixo então o que acontece como aqui está vendo os 12 volts vai passando esse diodo de 1N4148 então aqui a tensão de 12 volts aqui vai ter 11.4 porque ele vai perder 0,6 desse diodo aqui ó esse 11.4 vai entrar na base desse transistor com esse transistor que está ligado em coletor aqui comum sempre quando é coletor comum você pôr uma tensão na base vai sair 0,6 a menos no emissor então ele vai perder aqui 0,6 volts e aqui no emissor a gente vai somar aqui 0,6 que perdeu desse diodo mais 0,6 aqui vai ter uma tensão de 1.2 1.3 então a tensão vai ser aqui 11.7 volts imagina que vai ter 10.7 volts então a gente vai perder aqui 0,6 aqui do diodo mais 0,6 do transistor então a gente vai ter uma tensão de 10.7 que aquela tensão que eu medi antes de colocar um transistor eu medi a tensão aqui ó 10.7 por isso que dá esta tensão se por acaso esse diodo abrir ele geralmente esse diodo aqui ele abre e essa tensão aqui ela vai cair quando esse resistor aqui jogar o negativo através desse transistor essa tensão aqui ela tende a cair se esse diodo abrir um defeito que esse módulo costuma dar e o transistor também se o transistor abrir essa tensão aqui de negativo em vez de dar 10.7 ela vai dar 9, 8, 7 volts essa tensão aqui ela vai polarizar ainda mais a base dos dois transistores de saída então esse 10.7 aqui ele entra no meio desse transformador e vai a tensão ela vai entrar aqui 10.7 volts na base dos transistores de saída aqui ó então aqui vai ter 10.7 volts alimentação quando liga quando está desligado fica 12 volts o sinal ele vai gerar aqui esse transformador tiver entrando uma onda aqui do som ela vai sair nesta forma aqui e aqui também só que ela vai sair invertida aqui ela vai estar numa senoide assim e nesse lado aqui ela vai estar uma senoide ao contrário então cada transistor aqui ele vai amplificar um ciclo aqui desse áudio e vai e o transformador de saída é esta peça aqui ó é um filamento é um fio bem mais grosso positivo entra no meio que é a carga dos dois dos dois transistores aqui ó transformador que a gente trocou esse transformador aqui ele é a carga dos transistores então essa tensão que entrar aqui vai ser a mesma que vai estar aqui ó só que um lado vai estar ao contrário do outro e o som está ligado aqui no emissor de cada transistor aqui o alto-falante aí onde o som é amplificado aqui um resistor que polariza né está pegando aqui 12 volts da bobina está jogando lá para a base quando desliga fica 12 volts aqui ó esse resistor aqui está jogando 12 volts resistor de 1K e aqui é um resistor de 4K7 e um capacitorzinho aqui ligado entre as duas bases então esse é o funcionamento aí do deste módulo aí ó ele é simples simplesinho facinho de ser consertado e esse trim pó aqui ele dá um ajuste fino né ele regula aqui 10.75 10.79 10.8 ou 10.6 conforme aqui esse trim pó aqui ele vai dar um uma carga aqui na base do transistor o transistor vai variar um pouquinho a tensão aqui no emissor então ó facinho o esquema deste módulo facinho de se entender como é que ele funciona outro problema que dá mais comum que foi no caso desse transformador queimou essas espiras aqui ela entra em curto então ela fica uma carga quase zero quase zero aqui porque a espira entrou em curto lá então ele perdeu a sua indutância o transformador esse transistor aqui ele queima quando esse transistor aqui ele entra em curto que foi no caso deste módulo ele vai jogar a tensão negativa que o coletor dele está no negativo os dois ele entra em curto então ele vai jogar o negativo direto aqui ó e o meio do do transformador ele está ligado no positivo então é como se a gente pegasse um transformador desse ligasse a fonte direta aqui ó ele vai aquecer as espiras que ele vai perder a sua isolamento o seu verniz ele pode derreter lá dentro queima o verniz ele vai entrar em contato de uma espira com a outra então ele vai se tornar quase que um curto por isso que muitas vezes esse transformador eles queimam porque o transistor entrou em curto jogou a tensão aqui ó direto aí a espira essa é a causa da espira aqui queimar transformador de saída queimar fica até meio escurinho aqui ó o centro dele em outros módulos a maioria deles esse esqueminha aqui de diodo e transistor ele é feito através de dois diodos aqui ó o N4148 e o resistor de 4K7 o transistor aqui ele entra em condução o resistor de 4K7 ele joga uma carga aqui ó aí vai ter a tensão de 10.7 vai ter a tensão aqui de 10.7 e 10.8 eles estão aqui para compensar a temperatura conforme o módulo está esquentando ele dá uma variação aqui de 0.7 e 0.6 volts para compensar a temperatura para o amplificador poder trabalhar aqui compensar a temperatura dos transistores de saída então nesse caso aqui ele é mais simples ainda para fixar a tensão aqui em 10.7 volts como de outro se comporta aqui ó ele entra os 12 volts de um lado o outro lado ele dá a queda aí ó 11.46 eu vou dar uma aquecida nele ele dá uma leve mudança na tensão ó 47, 48 a gente dá uma leve aquecidinha aqui ó nele ele altera a junção dele ele dá uma alteração de tensão ali esfria e volta normal polariza aí polariza melhor os transistores de saída o som fica bom de novo caso ele esquente muito ele vai ter tensão suficiente para polarizar os transistores de saída ele vai ficar falhando o som aí voltou na temperatura normal 11.4 agora vamos falar sobre aqui o sub, a saída mono ó tem três coisas diferentes aqui que é esse transformador ele tem cinco saídas esse aqui só tem três ele tem três transistores em paralelo de um lado três transistores em paralelo do outro lado esse aqui é o transformador de entrada que é o mesmo desse daqui e tem esse aqui de diferente ó qual a função desse transformador aqui filtrar o agudo, o médio e o agudo ele só deixa passar o grave vou fazer um teste aqui para vocês verem ó esse transformador aqui esse transformador aqui está filtrando vou dar um curto nele o som já muda já está passando mais o médio eu tiro ó, passa só o grave aí encosta ele passa o médio então a função desse transformadorzinho aqui cortar o médio e o agudo esse aqui também eu fiz um esqueminha para vocês entenderem melhor aqui eu desenhei o circuito elétrico dele ó dá para vocês entenderem melhor como é que funciona ali ó aqui é o filtro ele está ligado aqui direto aqui nas saídas da alta ó esse fiozinho amarelo esse fio branco tá saindo daqui ó fio branco e fio amarelo tá saindo das duas saídas do estéreo ele é pego aqui do positivo de um canal e o negativo de outro toda vez que vocês forem ligar a entrada de um amplificador sub é sempre bom que se for da saída do rádio no caso desse daqui não ele está pegando a saída do estéreo mas quando a entrada do rádio é bom pegar um positivo de uma saída e o negativo pegar da outra saída se tiver algum balanço aqui entre os dois canais sempre vai estar entrando um sinal aqui se você cortar esse daqui vai estar entrando o sinal deste se você cortar este vai estar entrando o sinal deste então o sub ele vai estar sempre amplificando o sinal ele não vai cortar se você pegar só de um canal aqui por exemplo se você abaixar esse canal aqui lá no balanço ou no fader esse canal aqui vai ficar mais baixo e o som vai ficar mais baixo então por isso é bom pegar aqui o sinal de um positivo de uma saída e o negativo da outra saída pode balancear as duas saídas aqui ó indicar o som o grave das duas saídas esse aqui é o filtro é uma bobina esse transformador aqui ele é só uma bobina direto aqui entra o áudio o áudio entra aqui ó mais ou menos assim ó aqui é o grave e esse aqui é o agudo quando ele passa esse filtro aqui ele vai ter uma filtragem mais ou menos assim ó ele vai dar as pancadas só que ele não vai ter mais o agudo aqui ó e o médio esse filtro aqui ele vai rejeitar o médio e o agudo aqui é a mesma coisa tem um transformadorzinho aqui vai entrar o áudio aqui vai sair o áudio aqui a tensão aqui é a mesma coisa do outro módulo o transistorzinho que joga o negativo o led acende só que aqui o sub aqui é um resistor de 470R que polariza aqui ó esta fonte aqui ó que vai dar os 10.7 volts neste caso aqui ele tem 3 transistores tipo 107 paralelo aqui o coletor com o coletor e emissor com o emissor os coletores estão ligados juntos e os emissores estão ligados juntos aqui através do resistor de 100R aqui e a outra diferença esse transformador aqui é o de saída ele é mais grosso o fio ele é maior aqui o terminal do meio aqui entra os 12 volts e esse aqui é a carga dos transistores se a gente pegar o atuvalante e ligar aqui ó ele vai funcionar também só que esse transformador aqui tem algumas espiras a mais aqui ó pra que que servem essas espiras? pra dar um som maior se nesse ponto aqui ó um pico ele subir até aqui ó mais ou menos esse aqui também esse lado aqui ele vai estar ao contrário já expliquei no outro ali que ele é inverso um amplifica um sinal e outro como ele tem umas espiras a mais aqui ó esse transformador aqui ele é grandão maior justamente pra ter mais potência ele tem 3 aqui em cima e mais 2 ali embaixo ele serve pra quê? aqui ó tá esse nível de áudio aqui ó nesse ponto neste ponto aqui ele vai aumentar o pico quer dizer ele vai dar mais som ainda porque cada vez que vai ter uma espira vai somar vai somar o pico ele vai somar a tensão em cada espira ele vai somar mais a tensão que nem aqui nesse caso ele vai aumentar a tensão aqui ó vai dar uma amplitude maior entregando um som maior pro alto-falante pro sub então tá aí explicação porque tem 5 terminais esse transformador aí ó pra poder o som ficar mais forte o restante aqui é a mesma coisa 10.7 volts e tem uns capacitores lá uns eletrolíticos aqui que é um um filtro a mais também pra cortar um pouco mais do agudo também é isso aí pessoal bem simplesinho esse amplificador aqui onde eu peguei aquele fiozinho ali ó vocês viram que o som mudou eu shampooiei aqui ó ele tava cortando o médio agudo o shampooiei aqui ele fica um amplificador normal aí quando ele passa essa bobina ele corta a frequência bom é isso aí pessoal espero que vocês tenham entendido bem deu para explicar bem o funcionamento deste módulo vocês não ficarem perdidos porque tem tanto transformador é isso aí, se você gostou dê um joinha no meu canal se inscreva para você receber mais dicas de eletrônica obrigado obrigado